Nós estamos aqui pra cagar em nossas leis E hoje nós unhamos um mar Este skill de matar Só na verda e mar Não há melhor do que um gaj Muito bom style Unhamos um mar Este skill de matar Só na verda e mar Não há melhor do que um gaj Sem camoim, sem camoim, velho e guarda Novo início do analiso, raro foco, monuari Topa a tia, swerpe, ralo a beca, só puxar Saio dessa voz, sou especial, no altar Vossas fracas são bem fracas nunca Quem me apalte o amor Sou homem sem palavras, não se espetam Porque eu vi Quem me apanha a paz, apoi no teu caminho Piso Mas silêncio, mas ouvido que a tua foi Foi, mas simpatiza o mundo mesmo Pálaram mal da metroid, cloninha e mano Farreiras tentam trofiar, mas não conseguem, sou crack Alteza no rei de inspiração, vendo ali Vocês conhecem o nome MC Tem renome, rap, porque sei que posso Dump, porque sei que gosto, nesse instrumento Estão brutal, não vacilo, eu sou cerebral Quando eu digo truco bom, os niggas dizem sem talento Eu sou história e a Maxis eu aposento Põe a mãoz no ar Este skill te mata Só na verdade anima Não há melhor do que um gajo É muito bom style É muito bom style É muito bom Envy, mas fui do franco Vos são fracasso de papel higiénico Rangões, subida e estrago os instrumentais Feça for seus bocão, porque sei ligera Na moda do público como são os outros A grana não me falta porque tenho pra avistar Os melhores óbvios só existe aqui no 11 Satmaan, não, 150 Canto neste beat e eu busco todos os reis aqui Tento fazer empate tipo Angoli e Mali Admitam, sou ou sou pesadela aqui ali Manto numa, madafuck mother rockers No rap somos rainhas e reis, ninguém manda aqui Rala meu Miguel, desapareça a lobujada aqui Queres que eu faça participação, nós adoramos aqui Cais, isso deles, estou sempre entregando Eu e tu e eu vamo e nós dançamos aqui, se chama truque Quando canto neste beat e tu dizes que canto é truque Te vejo face e tu face e tu pareces atípica Sabes com quem tu estás a falar? Eu sou a Jack Vamos no ar, este skill de matar Só na vez animar Não há melhor do que um gajo É um alto bom style, é muito bom Vamos no ar, este skill de matar Só na vez animar Não há melhor do que um gajo É um alto bom style, é muito bom Vamos no ar, este skill de matar Só na vez animar Não há melhor do que um gajo É um alto bom style, é muito bom